Olá pessoal, alunos, alunas da Univesp, bem-vindos à sexta semana da nossa disciplina de estatística e probabilidade. Na aula de hoje a gente vai falar sobre leis dos grandes números. As leis dos grandes números é um teorema, na verdade é uma família de teoremas, tem várias leis de grandes números, mas a gente pode imaginar que é um teorema que garante que a média dos resultados obtidos em um grande número de experimentos aleatórios, por exemplo, uma amostra, experimentalmente falando, a gente amostra, toma medidas de alguma coisa, se tem um grande número de medidas, a lei dos grandes números garante que a média desses resultados aproxima o valor esperado da variável que você está medindo. Mais do que isso, ela garante que a distribuição, isso não está escrito aqui, a distribuição de probabilidades dessa média amostral tende a uma distribuição normal, tá bom? E para obter essa lei dos grandes números, a gente vai falar da lei fraca dos grandes números e do teorema do limite central. Para obter essas leis fracas e depois a gente vai mencionar também a lei forte dos grandes números e o teorema central do limite, a gente precisa usar algumas desigualdades que são clássicas em probabilidade. Então na aula de hoje a gente vai ver essas duas desigualdades e aplicá-las para obter a lei fraca dos grandes números que garante isso aqui que está escrito, a média amostral tende para a média da população quando o número de experimentos é muito grande, quando o número de dados é muito grande e também obter o teorema central do limite, que é o teorema que garante que a distribuição dessa média amostral tende a uma gaussiana, uma distribuição normal. Esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Vamos lá? Bom, a gente vai precisar de uma desigualdade conhecida como desigualdade de Markov. Markov é um nome bem conhecido na teoria das probabilidades, um matemático russo do começo do século XX. Então seja X uma variável aleatória com uma distribuição F. A gente tem uma variável aleatória com uma distribuição F qualquer, tá bom? Pode ser uma variável aleatória com uma distribuição discreta ou contínua. A gente aqui usa como se fosse uma distribuição contínua, porque a gente está escrevendo integrais, mas poderiam ser somas. E X tem uma distribuição. Ah, qual a cara da distribuição, professor? Qualquer uma, tá bom? É absolutamente genérico. E seja uma função H positiva. Então uma função que nunca assume valores negativos. H é uma função qualquer. Então eu posso escrever o valor esperado dessa função como isso aqui. O valor esperado, eu posso fazer o valor esperado do que eu quiser, em particular de uma função. Valor esperado de H de X. Por exemplo, X quadrado. X quadrado é uma função de X. Não é X, é X quadrado, é uma função de X. Existe o valor esperado de X quadrado? Sim, existe. É só colocar X quadrado lá no lugar, dentro do operador de esperança, né? Então está aqui, a esperança, o valor esperado dessa função, por definição é essa integral. Para obter a desigualdade de Markov, o que eu faço? Eu digo o seguinte, olha, essa integral está vindo lá desde menos infinito. E tudo que está ali dentro é positivo. Então se em vez de eu começar lá no menos infinito, eu começar um pouco mais para frente, eu vou estar perdendo alguma coisa. Então certamente essa integral da esquerda é maior que essa da direita. Então eu substituí o menos infinito por T. Bom, outra coisa, a função H é positiva. E ela é não decrescente. Então ela nunca decresce. Ela é positiva e sempre ou fica igual ou cresce. Então se eu em vez de colocar H de X dentro da integral, eu pegar o valor dela em T, isso vira uma constante, eu estou calculando H em T. Essa constante é uma constante maior do que qualquer, é menor aliás, do que qualquer outro valor que ela pode vir a assumir depois, conforme eu vou indo na reta integrando essa função. Então eu boto essa constante para fora e obtenho essa expressão aí de baixo. Então o valor esperado de uma função qualquer é sempre maior ou igual a essa função calculada em algum ponto, o T, eu não disse que é T ainda, vezes essa integral. Pessoal, essa integral aí é simplesmente P de X maior ou igual a T, por definição de função densidade de probabilidade. Desta última expressão a gente obtém, aqui onde está escrito, e daí a desigualdade de Markov. Eu digo que P de X é maior ou igual a T, é menor ou igual ao valor esperado de uma função qualquer dividido pelo valor daquela função em T. Então veja, eu não falei quem é H e não falei quem é T, e não falei quem é F, a distribuição de probabilidade. Essa desigualdade é absolutamente genérica, ela só requer o conhecimento do valor esperado dessa função. Qual função que a gente mais usa? A própria variável aleatória, por exemplo, a média, o valor esperado de X. Então quando H de X é igual a X, ou seja, é uma função de X, ela é positiva, porque X é uma variável aleatória estritamente positiva para usar na desigualdade de Markov, e ela é não decrescente, conforme X vai andando para frente, essa função vai crescendo, ela não decresce. Então se eu colocar X dentro da desigualdade de Markov, eu obtenho essa expressão aí que é a versão mais conhecida da desigualdade de Markov. A probabilidade de X ser maior ou igual a alguma coisa é sempre menor ou igual o valor esperado da variável aleatória dividido por aquela coisa. Essa expressão aí a gente vai usar para obter a próxima desigualdade que nos permite então obter as leis fracas e o teorema central do limite. Tá bom? Nessa forma, a desigualdade de Markov requer somente o conhecimento do valor esperado de X. Quem é X? Uma variável aleatória qualquer. Ah, com que distribuição? Qualquer uma. Pode ser uma variável normal, pode ser de Poisson, pode ser de Bernoulli, pode ser uma variável geométrica, qualquer uma daquelas que a gente falou. Uma variável do tipo gama, tá bom? Uma variável exponencial, que foram as que a gente viu aqui. Uma variável uniforme, por exemplo. No caso da variável uniforme, essa desigualdade fica interessante. Então, ela basta que a gente conheça o valor esperado daquela variável aleatória para obter uma desigualdade para a probabilidade de alguma coisa acontecer. Qual a desvantagem? Bom, como eu preciso de pouca informação, então o que eu consigo contar depois, a partir dessa pequena quantidade de informação, não é algo muito fiel. Então, essa desigualdade é grosseira, né? Fornece estimativas grosseiras, não são muito boas. Quanto mais na cauda da distribuição, quanto mais nas pontas, melhor essa desigualdade fica. Mas ainda assim, ela é bem grosseira, tá bom? Então, por exemplo, um exemplo rápido aqui. Se a média salarial de um país é três salários mínimos, então o valor esperado de X, X é o salário. O salário é uma variável aleatória. Por quê? Porque se eu for perguntar para alguém na rua qual o salário dele, isso é um experimento aleatório, eu não sei qual vai ser a resposta. Depende do que o cara faz, depende da trajetória profissional dele, depende da região em que eu estou fazendo a pesquisa, depende de inúmeros fatores não controláveis. Então, eu posso associar X ao valor, o salário de alguém. Então, o salário é uma variável aleatória X que tem média 3 naquela região. Qual a probabilidade de alguém ganhar mais do que 10 salários mínimos? Bom, P de X ser maior ou igual a 10, pela desigualdade de Markov, é menor ou igual o valor esperado daquela variável X, dividido por 10. Nosso caso aqui é 30%. Veja, isso é uma cota superior, isso é um valor limite, é menor ou igual a isso. Maior nunca vai ser, porque isso é um teorema matemático. Mas pode ser menor, pode ser bem menor. Tá bom? Esse 30% aqui é um valor que está lá em cima. Muito provavelmente a distribuição tem um decaimento, valores muito altos de salário são muito raros, provavelmente isso aqui é 2%, 3%. Mas a desigualdade de Markov nos fornece a seguinte informação. Baseado no pouco que eu sei, posso dizer que mais do que 30% de gente aqui nesse lugar ganhando mais de 10 salários mínimos não tem, eu garanto. Aposto com vocês como não tem, porque isso é um teorema, tá bom? Mas uma aplicação simples da desigualdade de Markov. Pois bem, a gente pode obter uma desigualdade um pouco mais, um pouco melhor, que oferece valores um pouco melhores para essa probabilidade, tá bom? Essa é a desigualdade de Chebyshev. Chebyshev tinha um prenome diferente, ele chamava Pafnouti. O Pafnouti Chebyshev, então, que viveu no século XIX, ele obteve a seguinte desigualdade. Lá na desigualdade de Markov, que na verdade ele obteve essa desigualdade antes do Markov, mas a gente agora faz assim porque é logicamente mais imediato. Você, onde está X, eu posso colocar qualquer coisa. Então eu vou colocar qualquer coisa, eu vou colocar H de X, né? Lembra, a desigualdade de Markov se aplica para H de X. Nesse H de X, eu vou colocar X menos o valor esperado de X ao quadrado, tá bom? Então, esse Y simplesmente é o meu H de X, tá bom? O meu H aqui, no caso, é X menos o valor esperado de X ao quadrado. Vou pegar esse troço, vou colocar lá. Então, a probabilidade desse negócio ser maior ou igual a um trem, que eu estou chamando de T quadrado, é menor ou igual o valor esperado do troço dividido pelo trem. Então aqui eu tenho a probabilidade de Y ao quadrado maior ou igual a T quadrado, perfeitamente válido na desigualdade de Markov, é menor ou igual o valor esperado daquele negócio, que para mim aqui é essa função de X, dividido por T ao quadrado. Como o valor esperado, pessoal, a gente reconhece, quem é esse Y ao quadrado aqui? É a variância de X, né? O valor esperado de X menos a média ao quadrado é a variância, é o desvio padrão ao quadrado. Então, como o valor esperado desse cara aqui, que é o que vai ali em cima na desigualdade de Sheb Sheb? É a variância de X. E P de Y quadrado é maior que T quadrado. É a mesma coisa que P de módulo de Y é maior que T, tá certo? Essas desigualdades são equivalentes. Então eu escrevo o lado esquerdo desse jeito, que é o que eu tinha, é equivalente a isso aqui que está no meio acontecer, que vai ser menor ou igual àquilo. Tá bom? Então, eu tenho uma desigualdade interessante, olha. Essa última expressão aí diz o seguinte, a probabilidade do valor que eu obtenho ao realizar um experimento aleatório, que é o valor de X, menos o valor médio dele ser maior do que T, é menor ou igual à variância dividido por aquele T. Para explicitar o papel desse T aí, eu digo que T é um múltiplo da variância, tá certo? Do desvio padrão. E aí eu obtenho essa desigualdade aí. Ou seja, a probabilidade da variável aleatória estar longe de seu valor médio, mais do que K vezes desvio padrão, é menor ou igual a 1 sobre K quadrado. Ou seja, quanto mais longe, aqui ó, 1 desvio padrão, aqui é o valor médio, aqui é a distribuição de X. Certo? E aqui é o valor médio. A probabilidade de eu estar 1, 2 ou 3, dessa variável aleatória assumir esse valor, 1, 2 ou 3 vezes a variância, o desvio padrão dela longe da média, decai com 1 sobre K quadrado, decai bastante, né? A probabilidade dessa variável aleatória ser maior do que 3 vezes o desvio padrão a partir da média, é 1 nono. Mais comumente, a desigualdade de Chebyshev é escrita como um menor ou igual, certo? P de X seja maior que alguma coisa, é 1 menos P de X é menor que alguma coisa. Então, eu troco maior ou igual dentro da desigualdade por menor ou igual, subtraio 1, e aí eu fico com essa desigualdade de Chebyshev conhecida nessa forma. A probabilidade de X se desviar de seu valor médio por mais do que K vezes o desvio padrão, seu desvio padrão, é maior, ser menor, aliás, está dentro, né? A probabilidade de se desviar menos do que K vezes o desvio padrão é 1 menos 1 sobre K quadrado, tá bom? A vantagem da desigualdade de Chebyshev é que ela não exige, ao contrário da desigualdade de Markov, ela não exige que X seja uma variável aleatória estritamente positiva. Então, eu posso ter variáveis aleatórias que assumem valores positivos ou negativos. Porque aparece esse módulo aqui dentro, o desvio padrão é uma quantidade positiva, então isso aqui se aplica, tá bom? O que a gente faz com isso? Lá nas atividades avaliativas e no livro texto da disciplina, tem vários exemplos aqui envolvendo o uso da desigualdade de Chebyshev. Você olha para o histograma, por exemplo, estima o desvio padrão e fala, olha, a probabilidade dessa variável cair dentro de dois desvios padrões é maior ou igual a 1 menos 1 quarto. E isso te dá uma estimativa de probabilidade de coisas acontecerem. Tá bom? Para que eu uso isso? Bom, eu uso para obter a lei fraca dos grandes números, pessoal. E isso aqui é importante em estatística. Por quê? A lei fraca dos grandes números garante que o valor esperado, a média amostral de uma grandeza que você está medindo, se desvia da média populacional não muito. Se você obtiver um número grande de amostras, a média dessas amostras vai se tornando cada vez mais próxima do valor verdadeiro, do valor populacional. Porque quando eu tenho uma amostra, eu não estou medindo a população inteira. altura, eu tenho 100 milhões de pessoas. Eu pego mil pessoas e meço alguma coisa. Altura. Calculo a média. Essa média está longe ou perto da verdadeira média das alturas desses 100 milhões de pessoas? Bom, teorema, a lei fraca dos grandes números me diz que esse número, quanto maior a minha amostra, mil, duas mil, três mil pessoas, mais próximo da verdade eu vou estar. A menos que as pessoas estejam mentindo sobre o que elas querem fazer. A gente teve um exemplo recente sobre isso. Sejam x, n variáveis aleatóis, aleatórias igualmente distribuídas com o valor esperado de x. Então eu tenho o valor esperado e a variância dessa variável aleatória finitos. Na verdade eu preciso só da variância finita, mas isso é um detalhe matemático que não vem ao caso. Ou seja, eu posso encarar esse conjunto de n variáveis aleatórias como uma amostra aleatória de tamanho n. Eu meço uma pessoa, vou lá, pergunto para outra pessoa, meço de novo, essas medições são independentes entre si, cada uma representa uma instância, uma amostra dessa variável aleatória, que é o que eu estou chamando como x1, x2, xn. Então a interpretação estatística dessas n variáveis aleatórias é de uma amostra de tamanho n. Bom, se eu tomar a média, eu obtenho isso daí. Essa média possui o valor esperado igual da população, matematicamente falando, por quê? Porque o valor, esses x1, x2, xn são cópias da variável aleatória verdadeira lá populacional. O valor esperado, matemático desse cara é o valor esperado da população. Tá certo? Quando eu pego esse xão maiúsculo aí e substituo por minúsculo, ou seja, os valores, vai ser diferente. Mas o valor esperado disso é igual ao valor da população. Tá bom? É fácil, é só colocar essa expressão para x barra aqui dentro do valor esperado e fatorar. E a variância é o 1 sobre n sai para fora como 1 sobre n quadrado e aí eu tenho n valores iguais de variância, porque são n variáveis aleatórias. Então eu tenho n vezes sigma quadrado dividido por n ao quadrado, que é o que estava lá, esse 1 sobre n na frente do x barra aqui, vai me dar esse fator. Então pessoal, fator, isso é importante. O valor esperado da média amostral é igual ao valor esperado da população. A variância da média amostral é igual à variância da população dividido por n. Então se torna cada vez menor quanto maior a minha amostra. Tá bom? Usando esses fatos, Usando esses fatos, intuitivamente a gente espera que isso seja verdade, mas aplicando a desigualdade de Chebyshev em x barra, eu tenho que a probabilidade de x médio diferir do valor verdadeiro populacional, que é o e de x médio, mas e de x médio é igual a e de x, é menor ou igual o sigma quadrado dividido por n e y. Epsilon é o nosso tzinho, t eu troquei por Epsilon, que é uma constante mais genérica, tá bom? Então a probabilidade do valor médio diferir da média populacional por Epsilon é menor ou igual a isso daí. Quando eu tomo n tendendo ao infinito, como o sigma quadrado é finito e Epsilon é um número finito, quando o n cresce, isso aí vai a zero. Ou seja, eu obtenho a lei fraca dos grandes números. O que a lei fraca dos grandes números me diz? Que o limite de uma amostra muito grande a média de uma amostra muito grande de valores difere da média verdadeira, ou seja, da média populacional, a probabilidade dessa diferença ser maior do que qualquer número quando o n se torna suficientemente grande é zero. E aí a gente tem isso aqui. Isso aqui é a lei fraca dos grandes números. Tá bom? Onde que a gente usa isso? A gente usa isso para obter o teorema central do limite. O teorema central do limite é o objeto da nossa próxima aula. Existe, além da lei fraca, pessoal, só reforçando aqui, a lei fraca dos grandes números tem importância estatística porque ela garante que se a gente tomar uma amostra suficientemente grande, essa média amostral vai ser uma representação muito boa da média populacional. Se eu medir a altura de 100 mil pessoas numa população de 10 milhões e calcular a média, eu espero que esse valor seja muito próximo do velor verdadeiro. Quanto? Quanto que difere? No máximo por esse número que está aqui em cima aqui. Certo? sigma quadrado dividido por n é y quadrado, onde y é o quanto de distância eu quero saber. Tá certo? Inclusive, essa expressão de cima aqui, essa primeira fórmula desse slide, me permite calcular quanto tem que ser n, qual que tem que ser o tamanho da amostra para que eu obtenha uma média amostral suficientemente próximo por um tanto aí, esse tanto é o y, do valor verdadeiro, do valor populacional. Eu uso essa expressão aí de cima, eu uso a lei fraca dos grandes números antes de tomar o limite. O que eu garanto é que quando eu tomar um limite de uma amostra muito grande, esse valor vai convergir para o valor verdadeiro populacional. É o que se espera, quando o n for igual ao tamanho da população, eu vou ter o valor verdadeiro. Então, eu vou aproximando isso cada vez mais. Tá bom? Existe uma versão da lei fraca dos grandes números que chama a lei forte dos grandes números, que é dada por essa expressão aí. Ou seja, a probabilidade. Não é o limite da probabilidade, é a probabilidade do limite. Então, eu não estou falando do limite de um número que é a probabilidade. Eu estou falando da probabilidade de uma função. Então, eu troquei os limites de lugar. Em vez de ficar com o limite para fora, eu coloco o limite para dentro. Essa lei forte dos grandes números é importante matematicamente, mas não muito importante do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista estatístico, experimental, do ponto de vista de ciência aplicada, quando a gente faz estatística em ciência da computação, em biologia, em estudos demográficos, em onde quer que seja, a gente, na verdade, está usando a lei fraca dos grandes números. A gente nunca usa a lei forte dos grandes números, mas ela existe. Ela existe, ela é importante matematicamente, mas não muito importante na prática cotidiana da estatística. A diferença entre as duas é sutil. A lei fraca dos grandes números garante que, dado um tamanho N da amostra, provavelmente o valor de X barra é próximo do valor esperado, mas pode acontecer de uma ou outra amostra dar um valor longe. A lei forte dos grandes números garante o contrário, que se N for suficientemente grande, cair fora do valor esperado ali, muito fora, quase nunca acontece. Tá bom? É uma diferença sutil, vocês não precisam se preocupar com isso. A aula de hoje era sobre as duas desigualdades importantes em probabilidade estatística, a gente usa elas para derivar a lei fraca dos grandes números e a gente vai usar isso para estudar depois o Teorema Central do Limite, que como o próprio nome diz, é central para a gente a gente vai fazer muito uso disso, é um Teorema dos mais importantes em probabilidade estatística, veremos na próxima aula. Até lá, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!